Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma dúvida super simples e super comum para quem está começando no mundo dos aromas. Você sabe qual é a diferença entre óleos essenciais e essências? É muito simples, os óleos essenciais são substâncias 100% naturais, extraídas de diversas partes de plantas aromáticas. Já as essências, elas são substâncias artificiais, sintéticas, imitando algum cheiro, algum perfume. Uma forma bem simples de a gente ilustrar essa diferença é fazer uma analogia com a própria fruta. Imagine aí a laranja, a fruta laranja. Agora imagine um suco natural extraído diretamente da fruta. Agora imagina um refresco artificial de laranja, que tem cheiro de laranja, cor de laranja, até o gosto é parecido. Porém, muitas vezes ele não tem nada de laranja. Então um suco vai trazer inclusive propriedades, vitaminas, propriedades benéficas para a nossa saúde. Um refresco não vai trazer nada disso, talvez traga até malefícios. A mesma coisa a gente pode dizer entre os óleos essenciais e essências. Um óleo essencial de laranja, extraído da casca da laranja, é completamente diferente do suco de laranja. As propriedades são diferentes, mas estou fazendo essa comparação a nível ilustrativo. Então um óleo essencial da casca de laranja vai ter os benefícios, as propriedades terapêuticas, tudo da fruta, direto da mãe natureza. Já uma essência de laranja não vai trazer nenhum benefício terapêutico. É apenas um cheirinho de laranja. E na hora de comprar, como saber se o que eu estou comprando é uma essência ou um óleo essencial? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Bom, a primeira coisa que você vai ter que ficar atento é em relação ao preço. Um óleo essencial 100% puro de qualidade não tem como ser muito barato. Por quê? Para se fazer um pouquinho de óleo essencial, gasta-se muita planta. E inclusive isso vai interferir na variedade de preços de um óleo essencial de uma mesma marca. Por quê? Porque alguns óleos vão demandar muito mais quantidade de planta para se extrair, por exemplo, 10 ml de óleo essencial. Outros vão demandar um pouco menos. E isso tudo vai interferir também no valor, né? Você também tem que ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, óleos essenciais nunca vão ser comercializados em um recipiente de plástico. Eles serão recipientes de vidro. E tem que ser vidro âmbar, como esse, ou azul cobalto. Outra coisa, o nome científico da planta deve estar no rótulo do óleo essencial. Então, aqui, por exemplo, eu estou com uma lavanda fina, também conhecida como lavanda francesa. Não estou conseguindo dar o foco aqui para vocês verem, mas aqui, ó, está o nome científico. Lavândula angustifolia. Aqui atrás, também, a gente desenrosca aqui, ó. Aqui também vai estar o nome científico e instruções de uso. Mas deu para perceber, então, que vai estar escrito, simplesmente, o nome científico da planta que deu origem ao óleo essencial. De onde se extraiu esse óleo essencial. Não vai estar aquele tanto de nome escrito, vários ingredientes, né? A não ser que seja uma sinergia de óleos essenciais. O que é uma sinergia de óleos essenciais? É uma combinação, um mix, um blend, uma mistura de óleos essenciais para um determinado objetivo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a sinergia on guard. Que ela é excelente para imunidade, para melhorar a nossa imunidade. Aí, aqui, o foco não vai pegar direitinho, mas dá para ver que tem vários componentes desse óleo. Mas você vai ler aqui e vai ver que os componentes que estão escritos aqui é tudo nome científico dos óleos essenciais que compõem esse mix de óleos essenciais. Não tem nada escrito como, por exemplo, parabeno, petrolato. Se tiver escrito isso no meio, não é óleo essencial e nem uma sinergia pura, ok? Tem alguns aromas que, com certeza, são essências. Por exemplo, não existe óleo essencial de morango, kiwi, banana, né? O máximo que você consegue dessas plantas é um extrato glicólico, um extrato alcoólico. Mas você não consegue extrair óleo essencial dessas frutas, no caso, né? Então, se você está vendendo, alguém vendendo óleo essencial de morango, por exemplo, com certeza vai ser essência, porque não existe, tá certo? Então, é isso, pessoal. De forma bem resumida, óleos essenciais são 100% naturais, vindo da mãe natureza, com efeitos terapêuticos. E essências são apenas cheirinhos gostosos. Sintéticos, artificiais, não têm efeito terapêutico, servem apenas para perfumar o ambiente.